Essa CW-G11 é do padre daqui da minha cidade. Em 2019 ela foi feita a reforma mecânica pela primeira vez. Esse plástico dela tava branquinho, é porque a janela ali pega sol, agora ficou laranjado e quadriculado. Esse tanquinho também é dele. Essa máquina é de 2016, ou seja, quando ela tinha 3 anos em 2019, veio pra fazer a primeira reforma mecânica. Agora ela tá vazando óleo de novo nas roupas e veio pra fazer a mecânica de novo. Lavadora Consul Supercargo 8kg, modelo CW-L08C, troca do pressostato. Esse deu trabalho, o parafuso dele tava extra podre, que nem a chave deu conta de tirar. Muito menos eu com alicate, quem arrancou foi meu pai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Placa original de 19. Placa original de 19. Placa original de 19. Placa original de 19. Lavadora Consul 12kg, nível fácil, mas conhecido como CWS12, troca do atuador. A mesma aparecerá no final do vídeo, eu explicarei o porquê. Placa original de 19. MPWQ22998. Foi trocado nessa máquina apenas a placa dela em 2018. Infelizmente já não tinha mais original, ou seja, ela tá com placa CP e bombóide de drenagem. O atuador dela é solonóide. Muito legal. PÁ! Aquele, nossa, aquele supapo bem forte. O problema dessa máquina é vazamento da água E a caixa distribuidora dela Do dispenser que tá rachada Aquele chuveirinho onde joga água no dispenser O dispenser ela já nem tem mais O próprio dono parafusou a frente do dispenser Só pra não espirrar água Olha essa proteção do motor Antigamente vinha assim gente, só na polha do motor Pedra de cimento, a bomba de drenagem Ali são os fios do protetor térmico Da resistência, um capacitor bem grande Olha aí Ele parafusou a portinha Essa vem com o anel Que ali é liso por cima Igual foi, se não me engano, as clean de 8kg Se não me engano não A minha é o antigo, igual o de mondial Que ele é quadrado em cima e eu não gosto Tem que observar Mas da mangueira nem uma das duas é, tá? Nem da bomba nada Abre a tampa de novo Aí fecha Mangueira original Mangueira já foi trocada de saída Trocada original Atuador solenoide Nenhum lugar É outra que tá lá É outra Aí tem que clarear aqui Um e assim Eu gosto aqui pra dar boiada Consumar é super CWL10B Última versão Essa daí é A dona dessa máquina É filho do senhorzinho Que tinha Tinha não A BWQ22 Essa é uma BWG11 Com a dobradista da tampa ruim A tampa tá travada Mas no finalzinho Ela fica como se fosse um soft close Um fechamento da tampa suave Essa daí é da outra filha do senhorzinho Da BWQ22 Nessa casa aí Antes tinha a BWQ22 A BWQ22 Foi a filha que deu pro pai E comprou a BWG Soft close Se eu não esperar a máquina Primeiro fecha a tampa Ela não funciona Soft close A máquina do lado É a BWG11 Esse é o novo tanquinho Color Mac Facilium A 16kg Muito grandão Eficiente E legal Essa é a CWS12 Que eu falei Que ela ia aparecer No final do vídeo Bom Essa máquina A reclamação Que não centrifugava O problema Ela no atuador Reparem essa foto Essa CWG11 Gente O problema dela É mecânica Igual a do padre Foi feita a mecânica Também em 2019 A primeira vez E agora pela segunda vez Vai trocar de novo A mecânica dela Tá pesada Com roupas Ela não bate Ela avasou óleo Pra cima Manchando a roupa De óleo Excelente motor Véling Um terço de cavalos Mecânica Com fio Na caixa quadrada Que parece uma Andalada Voltando a falar Da CWS12 O atuador Foi trocado Mas o vazamento Da água Tinha parado Porque a gente Testou com pouca água Mas o problema É o tanque E aí E aí Obrigado.